Olá meus dináticos, tudo bem com vocês? A dica de hoje é simplesmente dica de shampoos. Pois é, meus amores. Eu venho falando aqui em todos os vídeos constantemente que eu tô fazendo tratamento capilar. Então resolvi comprar alguns shampoos pra poder me ajudar aí nesse tratamento, tá? E que eu tô vendo um resultado maravilhoso. E o primeiro deles que eu vou falar, e eu esqueci de pegar o condicionador dele, é esse aqui da Trescener. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu nunca trouxe nada da Trescener porque nunca me dei bem. Já experimentei todos, quase todos melhor, e sempre meu cabelo ressecava, ficava duro, eu nunca gostei. Mas eu achei esse daqui lá em Amargosa, não tinha opção porque eu tava no interior, tá? Então não tinha muita opção de shampoo, só tinha ele, e eu resolvi trazer. E eu comprei o kit do shampoo e do condicionador. O condicionador, ele tem 250ml, foi um kit que eu comprei e eu paguei 18 reais nesse kit, tá? Junto com uma hidratação que eu vou trazer resenha em breve pra vocês dela. E esse daqui é o Reconstrução e Força, tá? Da Trescener, tá? Ele promete, ele contém proteína, colágeno e aminoácidos, tá? Ele reduz 90% da quebra desde o primeiro uso. Fórmula micelar, shampoo para cabelos danificados. Esse aqui da Trescener, o Restauração e Força, tá? E o que foi que eu achei dele, primeiramente? Gostei muito porque ele foi um shampoo que deixou o meu cabelo oleoso. Pois é. Sabe quando a gente passa aquela máscara e a gente sente que a máscara deixou o cabelo um pouco oleoso? Foi isso que eu senti com esse shampoo. Senti que ele deixou o cabelo bastante oleoso, não deixou o cabelo ressecado. Mesmo depois que eu enxaguei, tirei ele, ainda percebi ainda que ele estava, o cabelo estava ainda com aquele aspecto bem nutrido, tá? Sendo que eu passei óleo no cabelo e não shampoo. Então, pra mim, já foi uma maravilha e não embaraçou o cabelo. Não cai, não. Por favor, fique quieto, né? E o condicionador, gente, parece que você está passando uma hidratação nos fios. Depois que você tira o condicionador, você sente o cabelo desmaiar, né? O condicionador ajuda a desembaraçar bastante o cabelo. Eu gostei muito. Parecia que eu passava uma hidratação. Então, fica aí a dica pra vocês, tá? Lembrando que, como ele contém aminoácidos, eu deixei ele pra estar usando, tá? Uma vez na semana. Não tô usando ele diariamente, eu tô intercalando ele com outros shampoos. Não tô usando esse daqui uma vez na semana, tá? Eu tô gostando muito do resultado dele. É maravilhoso. E o cheirinho também. Então, a dica número um pra vocês é o reconstrução e força da Crescelente, tá? E a dica número dois é este daqui, ó. Hidra. Hidra. O Hidra. Eu já fiz resenha do Hidra, tá? Não me lembro mais qual foi o nome, mas eu já fiz resenha do Hidra pra vocês da Salon Line. Esse aqui é o de babosa e esse aqui é shampoo restauração profunda pra cabelos danificados e quebra disso, tá? Hidração e restauração, babosa, glicerina vegetal e queratina. Tá? Percebeu que eu contei queratina, tá? Todos os shampoos eu resolvi investir em shampoos, tá? Para restauração e força, certo? E este aqui de babosa é maravilhoso. Gostei muito, muito, muito. O Hidra é uma linha que traz a hidratação da fibra capilar no DNA da marca, além de todas as funcionalidades de um shampoo. Shampoo e da babosa limpa, hidrata, restaura o cabelo, desenvolvendo força, vitalidade e bilhos saudáveis ao fio. A babosa é rica em vitamina A, C, E, B, B1, B2, B3, B6, B12, B13. Eita, babosa! Minerais e aminoácidos. A babosa garante fios mais fortes, macios, hidratados e saudáveis. Gente, vamos usar mais babosa no cabelo, porque a bicha tem a vitamina, viu? E o cabelo agradece. A queratina restaura e hidrata os fios. Também é essencial no tratamento dos cabelos danificados. Por isso que é sempre recomendado você fazer uma cauterização no cabelo usando queratina. Se possível, vou pegar aqui, se der, queratina líquida, tá? Dê preferência aí fazer as suas reconstruções usando queratina líquida. Nem que vocês façam, passe a queratina líquida, né? Deixa agir por cinco minutos e vem com sua máscara em seguida, em cima da queratina. Deixa agir mais vinte minutos a quinze, dependendo quantos minutos a sua máscara pede. Você vai sentir que o cabelo é bem melhor fazer a restauração, a reconstrução assim, tá? Com queratina líquida do que só com a máscara. Vai a dica aí, tá? E vai ter alguns vídeos pra vocês de reconstruções ácidas, tá? Nesse Veda. Então, diquinha da Lili aí. Essa queratina aqui é da Uribel. Eu paguei nela, eu acho que foi 13 reais. Né? E a glicerina vegetal tem alto poder de hidratação, auxilia no fortalecimento dos fios, combate as pontadupas. Resultado é um cabelo macio, saudável e sedoso. Babosa. Esse aqui é o Hydra. Esse aqui é o shampoo e esse aqui é o condicionador. O shampoo, ele é um verde, meio transparente, meio apelolado, tá? Super cheiroso, né? Super cheiroso. E eu paguei nesse kit do Hydra, se eu não me engano, eu acho que foi 15 reais. Nesse kit aqui do Hydra. Além do Babosa, também eu vi lá o de coco. Pra saber se eu vou no mercado, eu vou trazer pra vocês. Mais uma diquinha pra vocês aí. Hydra, da Salon Line, esse é o de Babosa. E vamos lá, eu vou botar aqui em cima da cama, porque aqui em cima tem muito espaço. Outro queridinho que vocês já sabem que além da hidratação, eu estou apaixonadíssima. É este aqui, da Nascar. Ninguém segura este cavão, tá? Esses dois aqui, gente, é uma maravilha. E eu tô que nem louca atrás desses shampoos. Eu fui no centro e a menina me falou que assim que chegar, ela me liga pra poder eu ir buscar. É, eu tive que pegar amizade com a vendedora, porque aqui eu não achei. Então, eu fui no centro e eu vi que tinha lá, mas tinha só hidratação. Eu perguntei do shampoo, ela falou que vai chegar, tá? Ninguém segura este carvão da Origenasca. Ele é liberado e vegano. Deixa eu ver se o Hydra... O Hydra não me fala se ele é liberado, tá, gente? O Hydra aqui não tem nada especificando se ele é liberado. E nem... E nenhum da Trescenei, tá? Mas esse aqui, ele é vegano, tá? Liberado pra vocês. Ele é purificação e fortalecimento, equilíbrio perfeito, dá raiz às pontas, renova as impurezas, remove as impurezas e poluição, crescimento dos fios fortes e saudáveis. Shampoo, tá? Que é este aqui, da Salon Line. Pra quem tem cabelo colorido, gente, pode usar sem medo nenhum, porque ele não mancha os fios, tá? Então, pra quem tem cabelo louro, pode ficar aí ciente que ele não vai manchar seus fios. O preço desse daqui, é... Você não compra kit, são separados. O shampoo, se eu não me engano, custa R$11,90 e o condicionador R$12,90, tá? Não vi kit deles. Eu, quando eu ganhei, eu ganhei o kit, mas quando eu fui lá, a minha diz que não tem kit dele, tá? Que ele vem assim. Então, mais uma dica aí pra vocês. Gosto muito, sou apaixonada por esse shampoo. Maravilhoso! E o outro, que tá aqui na caixinha, é o da Muriel. Faz tempo que eu não trago nada da Muriel pra vocês, né? Acho que não saiu mais lançamento nenhum depois da Alizena. Eu não vi mais nada da Muriel. Mas, tudo bem. Que é este aqui, que é Muriel Estúdio Ré. Ele é um realinhamento capilar, repõe os micronutrientes, recupera os fios ressecados, tá? Esse kit aqui de shampoo e condicionador, ele me custou R$10,99. É preço promocional. Eu comprei porque eu gostei, tá? É... do que ele dizia, tá? Ele é um shampoo anti-quebra e reparação. Ele é anti-friz e ele é de uso diário. Então, toda mão que você lavar o seu cabelo, você pode estar usando ele, tá? Ele é um realinhamento capilar, repõe os micronutrientes, recupera os fios ressecados, exposição com nanopartículas de perfume, cabelos muito mais fortes e saudáveis. Shampoo e condicionador de 250ml e eu paguei nele R$11,00, porque foi R$10,99, tá? É da Estúdio Ré. Da... Nú... Esqueci! Esqueci! Da Muriel. Que é este aqui. Gostei muito e ele é bem cheiroso. Bem cheirosinho mesmo. E o condicionador, gente, eu adoro quando o condicionador, você... Ele funciona como uma hidratação. É a melhor sensação que a gente sente quando você pega um condicionador e você vê que realmente ele vai fazer aquele efeito. Sabe? Não é aquele condicionador que você passa no cabelo e imagina, gente, eu tô passando o quê? Um shampoo? Não. Esses daqui, todos que eu mostrei a vocês, menos o da TCN, porque não tá aqui, Ele age assim. Parece que você tá passando uma hidratação no cabelo. Fora o cheiro que eles deixam nos fios, tá? O que é que eu tô sentindo usando estes shampoos, né? Junto com o tratamento que eu estou fazendo. O cabelo tá se recuperando bastante. É muito frustrante pra uma mulher que tá lavando o cabelo, olhar pro chão e ver o ralo cheio de cabelo, tá? E quando a gente vê que mais tá diminuindo, isso daí é maravilhoso. Agora eu posso pentear o cabelo, ficar pegando, porque eu não vou sentir o cabelo sair na mão como eu sentia antes. Que eu passava assim, fazia assim e vinha 4, 5 fios na mão, tá? Gente, cabelo cai. Cai sem fios por dia. Mas queda excessiva e quebra já é sinal de alerta pra você parar o que você tá fazendo e tratar dos fios. Por isso que eu parei de usar ele pra poder tratar dos fios. Porque não ia adiantar eu tá botando química no cabelo fragilizado e o que ia acontecer ia piorar mais ainda essa queda. Não me pergunte porque o meu cabelo ficou fraco desse jeito, quebra disso, porque nem eu mesmo sei dizer. Eu cuido tanto dos meus fios. Tá maluco, gato? Eu cuido tanto dos meus fios e você sentir que todo o cuidado que você tem, você sentir que o cabelo tá caindo, que o cabelo tá quebrando, é frustrante, é desesperador. Então, eu preferi parar de usar a química, tá? E tratar os fios. Depois que eu sentir o cabelo tá bem recuperado, tá bem saudável, quem sabe aí eu volte com o Enê ou deixo meu cabelo ficar na cor natural dele, que é castanho claro. Mas deixar de alisar os cabelos, meu amor, nananina não, tá? Nananina não. Nada de deixar de alisar os cabelos porque eu prefiro e eu gosto muito dos meus cabelos assim, lisinho. Então é isso, meus filhos náticos. Essa ferrezinha é pra vocês, tá? Dos meus shampoos que eu gosto de usar, certo? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se inscreva no canal, se inscreva, ative o sininho. Eu tô achando que eu tô torta. Me diga aqui nos comentários se vocês estão achando também que eu tô torta. Ative o sininho, veja o seu sininho estar ativado pra que o YouTube avise o vídeo ali toda semana. Gente, vai ter 30 dias de vídeo, começa segunda-feira, tá? Então vai ter ele ali até vocês encher o saco, né? Eu vou estar aqui pra vocês. Nem que seja pra dizer assim, oi, tô aqui, eu vou estar aqui pra vocês, tá bom? Se você gostava do vídeo, se já usou qualquer um desses produtos, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião pra vocês. e curta o vídeo e compartilhe, tá? E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.